Fala galera, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gui, nesse vídeo a gente vai como sempre direto ao ponto ensinar mais uma dica pra vocês que estão com problema aí pra atualizar o Game Pass do PC. Você tem essa informação de atualização disponível que inclusive é mais frequente do que deveria, na minha opinião pelo menos, mas vamos lá, pedir pra atualizar. Às vezes todo dia quase tem uma atualização, pelo menos uma vez por semana pra não chatear tanto. Às vezes não impede de jogar, mas às vezes pode dar problema, então é sempre bom manter atualizado. Eu tenho vários vídeos sobre erros e dicas aqui de PC, principalmente voltados ao Game Pass, mas esse aqui é um bug diferente, mais um né, a gente tem que ir aprendendo e dando esse jeitinho de poder conviver com esse app que é tão bugado aqui no PC. É verdade. Depois que a gente acostuma é de boa, então tá aqui pra atualizar. Então você tem aqui a informação de atualizar. Alguns apps, quando a gente pede pra atualizar, ele já atualiza direto. Esse aqui não, a gente ainda tem que dar ali o play, aí ele dá a informação que tá baixando, ok. Até aqui, nenhum problema. E o problema é exatamente esse, quando ele termina de baixar, que deveria acabar de instalar, ele já volta ao status para atualização disponível, conforme vocês estão vendo aí na tela. E não adianta apertar aqui que não vai sair disso. Aí não tem outro jeito, ele não atualizou, o app não tá atualizado. O que vocês têm que fazer? Fecha. E aí depois você vai no ícone da loja da Microsoft, né. No meu caso já tá aqui na barra de tarefas, mas você pode procurar aqui na lupa, se não tiver o seu. Então muito bem, eu vou aqui de novo abrir a Microsoft Store. E aqui no canto esquerdo, inferior, tem a biblioteca. A gente clica em biblioteca e a gente vai pra aquela tela que a gente tava, onde vai listar aqui o que tá pendente de atualização. Então procurei, já encontrei aqui o Xbox, tá. E a gente vai aqui como atualizar novamente. E aí ele já muda o status pra instalando. Mas ó, mais uma vez ele termina e coloca como atualizar. Eu clico uma segunda vez, sem fechar dessa vez. E em geral isso aqui dá certo. Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Então ó, ele já saiu, já apareceu aqui que a gente acabou de ser atualizado. Confira. E agora sim o nosso app tá devidamente atualizado. Então tá aí como eu falei, direto ao ponto sem enrolação. Deixa aquele like que é de graça, ajuda a gente a continuar a trazer mais dicas pra vocês aqui. E no mais, saúde e paz pra todo mundo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!